Música Termina na próxima sexta-feira, dia 26 de junho, o prazo para que escolas públicas de todo o país informem a frequência escolar dos alunos beneficiados pelo programa Bolsa Família. Os dados referentes a abril e maio deste ano devem ser informados no sistema de presença do Ministério da Educação na internet. As famílias que recebem o benefício do programa Bolsa Família se comprometem a manter na escola crianças e adolescentes. Os alunos de 6 a 15 anos devem ter frequência escolar mínima de 85%. Já os jovens de 16 e 17 anos devem frequentar, no mínimo, 75% das aulas. O acompanhamento da frequência escolar é feito a cada dois meses de forma individual. No primeiro bimestre deste ano, cerca de 14 milhões e 500 mil alunos cumpriram a frequência escolar mínima exigida. O resultado representa 96,5% de um total de 15 milhões e 100 mil crianças e adolescentes acompanhados pelo sistema. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música